O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o primeiro julgamento do caso do incêndio da Boate Kiss, que aconteceria nesta segunda-feira, 16 de março, em Santa Maria. O produtor da banda, agorizada fandangueira, Luciano Bonilha Leão, seria o primeiro réu a ir a júri. A decisão do STJ atendeu o pedido do Ministério Público e familiares das vítimas. A intenção é que seja aguardada a decisão da Justiça Gaúcha sobre o pedido de desaforamento ou transferência do júri para Porto Alegre, a fim de que haja um julgamento único dos quatro réus do processo. De Leão, dos empresários Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann e do músico Marcelo de Jesus dos Santos. O incêndio da Boate Kiss aconteceu em 2013 e deixou 242 mortos e 636 feridos.